E aí, pessoal do Achismos, bem-vindo a esse canal que pergunta curiosidades sobre um tema específico e esse conteúdo, ele é gravado. Então, se você quiser já ir pra frente, ah, essa parte aqui tá chata, essa parte aqui tá legal, talvez da linha do tempo você já vá escolhendo o seu corte dentro do próprio vídeo. E antes, eu preciso agradecer a Blaze. Blaze, pra quem não conhece, é um site onde você se diverte e pode ganhar dinheiro, mas também pode perder dinheiro. Por isso, precisamos da sua responsabilidade. Você tem que ter mais de 18 anos, afinal, os depósitos são através de cartão de crédito ou Pix e a sua cabeça precisa funcionar, tá? Porque isso daqui é um jogo. Quer ir pra Las Vegas? Quer jogar cassino? É isso daqui que vai acontecer na tua vida. Então, ganhou, parou, perdeu, parou. Não fica tentando. E sempre usa um dinheirinho extra, não aquele dinheiro que te faz falta. Ó, eu vou jogar aqui um jogo que eu mais gosto. Um dos que eu mais gosto, na verdade, né? Eu gosto muito do Roleta Relâmpago. Ó, botei mil reais no vermelho, certo? Se cair em algum número vermelho, eu dobro. Se cair em algum número preto, eu perco. Se cair... Ah, ele acabou verdiano. Agora que eu entendi. Esses números aqui, se eu apostasse num desses números e caísse nesses números, eu ganharia bônus, né? Mas vamos lá. É vermelho, cara. Vai no simples, cara. Dobra. Vai, joga. Dobrou. Ganhou. Perdeu. Fica triste, não joga mais. Enfim. Vamos lá, vamos no vermelho. Sete. Sete vermelho. Arrastei aqui, ó. Dois pau pra mim. E tchau. Olha que notícia boa. Ó, na descrição desse vídeo, eu tô te dando um código promocional de até mil reais e quarenta rodadas gratuitas pra você entender se você gosta ou não gosta aqui da Blaze. Tá certo? Bom vídeo do AXMUS pra vocês. Essa parte do pronome, pra mim, sabe, nunca teve problema nenhum. Então, se a pessoa às vezes me chama de Zé, eu dou risada. Jura? Eu falo, tá bom, né, Zé, né? Tem muita gente que fala assim, ah, esses dias eu peguei, perdeu o brinco, aí a moça falou assim, eu peguei e falei, olha, caiu um brinco meu aí, aí o marido dela achou, né? Eu falei assim, ah, Ana, eu achei. Quando eu cheguei lá pra poder pegar o brinco, a esposa falou assim, olha, vai lá, pega o brinco dele, né? E a doutora falou assim, dele não, dela. Mas ao mesmo tempo, quando a própria pessoa fala assim, olha, pega o brinco dele, aí passa uns quatro segundos, dela. Então, pra mim, é uma coisa que soa natural. Eu não tenho nenhum problema. Senhoras e senhores, esse é um dos achismos mais esperados de todos os tempos, eu estou com a Ana Caroline Apocalipse, certo? É isso, exatamente. Ana Carolina Apocalipse. Ana Carolina Apocalipse. Ana Carolina é o seguinte, essa história é maravilhosa, ela é trans, mas ela fez a transição com 59 anos de idade. Isso, exatamente. Quer dizer, foi 59 anos, eu vou falar algumas coisas que eu sou meio ignorante, talvez. Não, imagina. Não me cancela, porque eu sou burro. Mas você viveu como homem, né? Isso. Durante 59 anos. Perfeito. E aí você fez a transição e agora você é a Ana Caroline. É, Ana Caroline. Antes você era quem? Antes eu era o Zezinho, o José Francisco. José Francisco, que virou Ana Caroline. Isso. Mas eu me realizei praticamente também, casei, né? Casou, tem filha. Tem uma filha. É isso que eu quero saber, eu quero entender essa história, porque a gente está vivendo hoje a era dos gêneros. Muita coisa está mudando. Muita gente está discutindo esse tema. Dizem que a trans tem uma vida de até 40 anos de idade. É uma expectativa. Expectativa de vida. De uma pessoa transexual por volta dos 38 anos, 35, 38 anos. E aí tem aquele parâmetro, né? Porque eu sou uma pessoa que eu sou muito atenta a detalhes. Como eu trabalhei boa parte da minha vida como manutenção técnica, eletrônica, eu sou muito apegada a detalhes. Ser humano é uma coisa que é comigo mesmo. É psiquiatria, psicologia. Você manja na cabeça das pessoas. Você entende o que está por dentro da cada mente. Isso. E aí, o que acontece com a expectativa de vida? Essas pessoas, de uma certa forma, elas assim... O que acontece? Primeiro, a família às vezes não aceita. Claro. Coloca o filho ou a filha na rua. Aí a pessoa fica perdida, não tem parâmetro, porque é nova. É um jovem, vamos dizer assim, é 20 e poucos anos. Não tem referência. Isso, não tem referência nenhuma. Cai para o mundo, né? E aí, o que acontece? É droga? É prostituição? Por isso que é um assunto, assim, ó. Eu vou falar... Obviamente, a gente vai ter uma discussão mais divertida, mais leve. É um tema muito pesado e tal. Mas a gente vai tentar ir para um lugar, assim, tentar entender todos os lugares desse... Porque, cara, eu entrevistei aqui uma vez, foi muito legal a entrevista, a MC Trans. A MC Trans, hoje ela tem um podcast e tal. E ela me contou um relato maravilhoso. E dali daquele relato, ela ficou tão famosa, o relato dela, que ela foi para o Podipá, foi para outros lugares. Ela criou o podcast dela. Eu adoro ela. Eu queria mandar um beijo para a MC Trans. E ela fala muito sobre... Cara, por que a questão trans é tão importante? Porque tem muita gente que vai para o submundo e acaba morrendo nessa situação, não é? Exatamente. Porque não é uma escolha você querer viver nesse submundo. Mas acaba sendo a única alternativa. Por isso que esse tema é debatido. Fala, cara, tem que respeitar, a gente tem que entender, as pessoas têm que amadurecer a cabeça. E acaba indo para esse lugar. A gente vai falar disso já, já, mas eu tenho que fazer só um comunicado. Agradecer o patrocinador. Ana, tem que agradecer. Porque o patrocinador que faz acontecer... Queria agradecer a Insider, a Insider que traz aqui produtos com tecnologia, camiseta com tecnologia. A Ana vai adorar. Por quê? Você está aqui. Camiseta está na gaveta. Põe no corpo, ela desamassa. Você não precisa de ferro. Olha, maravilha, hein? Quem não gosta de ferro, usa a camiseta da Insider. Tem cueca, tem meia, tem da cabeça aos pés. Tecnologia, eu estou dando aqui, vai atrás, sério, para todo mundo. Cupom Maurício12, 12% de desconto em qualquer linha. Se você não gostou, você pode trocar. Entra no site e dá uma olhada, cara. A Insider está revolucionando aí o mercado de roupa. Vou te dar aqui um presente para depois você dar uma levada. Eu queria entender primeiro como eu lhe chamo. Eu te chamo de... Ana Carolina. Ana Carolina. Ana Carolina. É o que todo mundo me chama, Ana Carolina. E é uma coisa que, para mim, eu me sinto bem, porque tem esse negócio também, essa questão de gênero também. Gênero neutro. É, isso, pessoal, é que como eu sou muito descolada, assim, para uma entrevista, ou então, até pessoas na minha rua, saio lá de saia, camiseta, marcando, né, os seios, né. Aí, lá vem o vizinho, ô Zé, né. Aí, eu oro para a cara, onde é que você está vendo o Zé? Tem gente que não gosta, mas eu sou uma pessoa, a minha mente é muito aberta. Eu converso com todo mundo, tem gente que fala, não, imagina, não sei o quê, esquece o Zé, o Zé morreu. Eu falo, não, o Zé não morreu, não. O Zé está aqui. Até porque você foi 59 anos o Zé, né. Isso. E, tipo, isso que eu queria entender do universo trans, assim, é, é, vocês gostam de anular o homem que era antigamente, ou faz parte de você? Como é que você vive com isso? Na minha cabeça, não existe anulação nenhuma. Eu já conversei com várias pessoas e elas, assim, praticamente, tipo, não aceitam nem esse trabalho que o próprio SUS faz de apoio com as pessoas trans. Eles preferem não fazer, sabe, então foge muito da regra. Essa parte do pronome, para mim, sabe, é, nunca teve problema nenhum. Então, se a pessoa, às vezes, me chama de Zé, eu dou risada. Jura? Eu falo, ah, tá bom, né, Zé, né. Tem muita gente que fala assim, ah, esses dias eu peguei, perdi o brinco, aí a moça falou assim, eu peguei e falei, olha, caiu um brinco meu aí, aí o marido dela achou, né. Eu falei assim, ah, Ana, eu achei. Quando eu cheguei lá para poder pegar o brinco, a esposa falou assim, olha, vai lá, pega o brinco dele. Né. A moça falou assim, dele não, dela. Mas, ao mesmo tempo, quando a própria pessoa fala assim, olha, pega o brinco dele, aí passa uns quatro segundos dela. Entendi. Então, para mim, é uma coisa que soa natural. Eu não tenho nenhum problema. Sinceramente, tem pessoas que eu respeito a opinião de todo mundo, mas tem gente que não aceita. Você, pode chamar de você? Pode, claro, claro, não. Porque senão, então, um papo informal. Imagina, eu sou cancelado porque eu chamei de você. Não, mas é. Eu errei o pronome, eu errei o pronome. Não, mas assim, a gente está tendo uma discussão hoje social, tem muita gente que é contra as piadas, né. Eu sou comediante, muita gente briga e tal. Você acha que é uma coisa geracional, tem a ver com a geração? Porque você conhece outras trans da tua idade? Você tem conhecidos assim? Então, esse foi um aspecto que praticamente, o que acontece? Eu nunca tive, nunca. Porque, como eu venho dessa geração antiga, eu nasci em 1958, né? Então, eu vim crescendo dentro de uma sociedade que eram as pessoas homossexuais, eram gays, travestis, lésbicas, né? E você vê, praticamente, até o próprio HIV, que só foi aparecer nos anos 80, você viu? Nós tinha em 1958. Sim. Então, 68, 78, eu tinha 22 anos quando surgiu o HIV. Foi numa época que eu praticamente fiquei mais retraída. Eu sempre fui uma pessoa muito solta, mas é claro, nunca me posicionei como, achava bonita, né, as travestis na rua, né? As drag queens que estavam bombando aquele período, tá? Isso, me atraía, falava, caramba, que legal, né, como são bonitas, né? E aquilo mexia muito comigo. Eu só usava umas roupas femininas que eu tinha em casa, que era da minha irmã, colocava. Então, aí, aquilo sempre tava em mim. A Aninha sempre viveu dentro de mim. Tem gente que fala assim, ah, depois de velho, é, virou viado, não sei o quê. Não. Trans é trans desde criança. Vamos falar disso. Isso é interessante. Porque, assim, meu achismo leva a crer que naquela época, ali, em 58, você devia ter... Você nasceu, mas ali, nos anos 70, você tava ali na sua adolescência, certo? Isso. Naquela época, não tinha tanta trans, né, como tem hoje, né? Era um assunto meio... Nem eu conhecia. Então, que nem eu tava aqui falando, é o universo que fugia do meu contexto. Mas como é que era a tua cabeça? Porque, tipo assim, quais quiseram suas vontades, assim? Você tinha vontade de se relacionar com o homem? Isso. Você se achava gay? É, exatamente. Qual teoria você diz se achar gay e se achar trans? Isso que eu queria entender. Então, é uma coisa que praticamente eu não sabia dizer na época, né? Então, quando eu era adolescente, eu me sentia o quê? É o que tava na boca da turma. É viado, né? Então, tá bom, sou viado. Aí, gostava de ficar mais com os meninos mesmo, né? Me aproximava mais. As pessoas viram que eu tinha aquele meu jeito mais delicado e tal, né? Mas, entre adolescente, aquilo ali era normal. Rolavam os abraços, beijos, as coisas mais também iam acontecendo, né? Mas eu sempre naquela. Quando eu ia sair de casa, de Zezinho, o meu comportamento sempre foi masculino. Por quê? Por causa que eu tinha muito medo da homofobia. Eu morria de medo disso. Naquela época era muito forte. Muito forte. Você tomou alguma porrada de alguém? Você tomou preconceito? Alguém bateu em você? Não. Graças a Deus, não. Porque a minha vida praticamente sempre foi muito restrita. Então, primeiro, eu não tinha parâmetro pra abrir uma mente. Um amigo meu falou assim, poxa, mas ele falou uma vez pra mim, e aquela sua amiga travesti? Aí eu falei, como é que é? Ele falou assim, aquela sua amiga travesti? Eu falei, olha, eu não tenho nada contra travesti. Mas eu não tenho amiga travesti. E eu não tinha por quê? Porque era um mundo que eu desconhecia. Eu achava quando eu... Você era totalmente audaciosa, né? Porque você estava vivendo um universo que você nem sabia o que você era. E você não convivia com alguém que podia te auxiliar. Não convivia nunca. Porque hoje é fácil com a internet, quer dizer, é mais fácil. Então, eu não entendia nada. Mas nada, nada, nada mesmo. Você fala, poxa, mas como é que foi então, sabia? Então, o que que acontece? É, assim, pra mim, a minha vida, essa vivência, eu sempre fui uma pessoa muito risonha. Dá pra ver, você é muito feliz, você é muito alegre. Isso, a minha tia às vezes falava assim, ai Zé, né? Na época eu era o Zé, né? Você é muito engraçado, eu sempre fui muito de piada, brincar. Então, tem muita gente que olha pra mim e fala assim, ah, tadinho ou tadinha, né? Passou a vida inteira enclausurada, sofrendo. Não. Exatamente ao contrário. Eu sempre fui muito alegre. Eu só não tinha, assim, parâmetro pra me colocar. Eu esperava aquele momento, sei lá, na minha mente era assim, calma, Ana, vai chegar e você... Jura? É. Você tinha uma esperança mesmo naquele período? Tinha, sempre tive. E o que acontecia? Como eu gosto muito de conhecimento, é o que eu falo, essa coisa de eletrônica, detalhe, sempre me chamou muito a atenção. E eu tinha facilidade na época de mexer, fiz uns cursos na época da adolescência e fui trabalhando. Fui indo, trabalhei até aqui em Pinheiros, numa autorizada da Gradiente na época. Como o Zé? Na Doutor Vigílio de Carvalho Pinto. Você era o Zé? É, eu era o Zé. Sempre fui o Zé. Mas você naquela época já gostava de homem? Desde criança. Desde criança. Olha, com quatro anos, o que acontecia? Eu lembro que eu era bem novinha, quatro, cinco, seis, sete anos. Eu, como eu tinha uma irmã abençoada, né? Aí eu catava as calcinhas dela vestindo em mim, os vestidinhos, e ficava me olhando no espelho. Nossa, né? Como eu fico bem, né? Fico bonita, né? E aí, só que aí depois eu escondia. Tirava, né? Porque eu estava dentro de casa, né? Minha mãe, praticamente, ela... Às vezes ela falava assim, é, o que as calcinhas da sua irmã estão fazendo em braço do cabeceiro, né? Seu pai, ele tinha... Meu pai praticamente, sabe, eu perdi meu pai cedo. Eu perdi meu pai, meu pai era uma pessoa que eu admirava muito ele, mas ele praticamente não chegou a ter relato dessa história, porque meu pai morreu atropelado quando eu tinha 14 anos. Mas ele te viu dos 4 aos 14, nessa transiçãozinha assim, do tipo de vontades. Isso. Ele percebia aquela coisa do tipo, é diferente. Isso, só que com certeza ele deve ter percebido, mas é aquela tal coisa. Eu nunca tive conversa assim com meu pai a esse assunto. Porque, que nem eu te falo, era um mundo que, pra mim, eu vivia, eu gostava, eu amava quando me sentia feminina sempre. Pra você ter uma ideia, desde que iancinha, eu ia no banheiro fazer xixi sentada. Não fazia xixi de pé. Não gostava. Então, é uma coisa que tava em mim. Só que eu não conseguia colocar, eu não tinha parâmetro. Mas seu pai não te forçava? Tipo, ah, tem que gostar de azul, não pode gostar de rosa. Tinha umas coisas assim, naquele período. Não, porque, você vê, nessa época, a minha cabeça também não... Eu não entendia muito desse negócio de... Tudo bem, né? Eu sabia que tinha essa diferença de roupa de menino e roupa de menino, né? Mas é o que eu te falo. Sempre me vesti de menino. De menino? De menino, sempre. Isso te fazia mal? Não. Não? Não. Até hoje, se eu falasse... Tem uma vez que eu ia mudar de nome, aí o cara falou que eu tinha que fazer uma procuração. Que o José ia fazer uma procuração para a Ana. Eu falei, peraí que eu vou botar a roupa do Zezinho. Vai no cartório, tipo Chaves comprando churros. Chegou a Ana, né? Quer dizer, você então teve uma infância, uma adolescência muito tranquila em relação a isso. Exatamente. Então, você está me falando. Provavelmente a sua primeira relação sexual foi com homem ou com mulher? Com homem. Foi com homem? Com homem. Quantos anos você tinha? Ah, eu devia ter uns 12, 13 anos. 13 anos? 13 anos. Mas foi uma coisa assim, tipo, você que foi atrás... Ah, eu era muito safado, sabe? Minha mãe saía para trabalhar e eu ficava com os meninos lá, vestia a calcinha, ia lá e chamava os meninos. Vem cá, vem cá, né? Ah, você que foi... Não foi um cara mais velho que te chamou? Foi um menino ali da turma. Nunca teve pessoas mais velhas, nunca. Sempre foi... O meu mundo sempre foi assim, de acordo com a minha idade. 12 anos, 12 anos, 14 anos. E por que você teve uma filha? Como é que foi esse período? Porque você, para mim, você estava muito bem resolvida, né? Nessa coisa toda, no começo da tua vida. Naquela época, resolvido. Você estava muito bem resolvido. E aí, de repente, você... Cara, sou gay. Cara, né? Que você falou, a galera, viadinho, não sei o quê. Sou gay. Tá, beleza. Tive uma relação sexual com um menino de 12 anos. O mundo ali nos anos 70 já estava abrindo. Isso. Os anos 80, então, foi mais tranquilo. E por que você vai e tem uma filha? Exatamente. O que que aconteceu? Nos anos 80, entrou o HIV. Aí tinha dois vizinhos meus que se gostavam, né? Mas aí é uma época também que era esse negócio do HIV surgiu muito por causa de negócio... Naquela época, infelizmente, se drogavam também, né? Usavam drogas injetáveis, né? E aí, você vê, aí com esse negócio de seringa compartilhada, foi aí que ele acabou se infectando. Propagando, né? Morreu meu vizinho, morreu ele. Aquilo ali, pra mim, foi um choque. Ah! Sem eu entender, mas eu peguei, olhei aquilo e falei, eu não vou morrer. Cara, você está me falando um negócio que minha cabeça abriu agora. Será que nos anos 80, muita gente deixou de ser gay por medo da AIDS? Eu acredito que... Nunca parei pra pensar nisso, né? Eu acredito que... Faz sentido, né? Muita gente que... Talvez a AIDS, ela surgiu, né? Porque a AIDS surgiu, todo mundo ficou com medo. E aí, as pessoas falaram, cara, ter uma relação homossexual pode me gerar mais... Custar a vida. Pode, né? Pode gerar mais chances, né? Porque até então tinha aquele limite... Porque era muito ligado a isso. Porque até então, nos anos 80, né? Me corrija se eu estiver errado. Porque eu era criança, mas eu me lembro, assim, bem, assim, de algumas coisas, assim, que, tipo, começou no homossexual. Até o Magic Johnson, que foi aquele jogador de basquete que teve AIDS, que foi um grande... Meu Deus, também o hétero também pode pegar. Mas no começo era uma doença homossexual. Tinha isso, não tinha? Tinha. E o que que acontecia? Eu comecei a olhar bastante, com mais atenção, para esse mundo também, né? Que, como você fala, é dos héteros, né? E aí, o que eu via é... Eu também, é um sonho que, como... O que que me atraía era olhar na rua as pessoas que eram travestis. Então, como eu achava a travesti bonita... Uma vez eu vi até uma reportagem, né? Assim, acho que ele devia ter uns 30 anos, e as travestis falaram assim, eles querem é nos dar, né? Quer dizer que... O cara chamava para fazer programa... Exatamente. Então, por quê? Para dar para travesti. Isso. E aí, qual que é a mente? Isso eu já vi o relato de algumas pessoas que têm esse sentimento, né? Eles, de uma certa forma, vislumbram na mente dele como se a patroa dele tivesse um membro masculino. Porque o que é a travesti? Aquele corpo totalmente de uma pessoa masculina, só que asseminado, de boas formas, bonita. É quase como se fosse uma passagem para você ser gay. Tipo assim, eu não sou tão gay, porque quem está me comendo é uma mulher. A pessoa tem essa coisa ali. Isso. E por quê? O que que acontece? Aí, os héteros acabam saindo com as travestis, porque, é claro... Não é hétero, né? Não. Não é hétero. É hétero no sentido do casamento, né? No sentido de comportamental. Isso. Para não ter nenhum problema, para não dizer assim, ah, eu peguei você saindo com um homem, não sei o quê. Não, não era homem. Ele saía com a travesti. Você viu o peito do homem? Isso, você viu o peito, você viu aquele quadril, aquelas coisas... Não era o homem. É. Ah, entendi. Era a mulher. Ah, mulher, é. Então, é. E isso é uma coisa que, com o tempo, eu fui olhando, fui aprendendo, fui vendo. Comecei a ver muito isso, sabe? Então, eu falava, caraca, então é por isso que as travestis, de certa forma, fazem sucesso. Por quê? Porque as pessoas têm esse negócio na mente. É claro, se ele falar para a esposa dele... É claro, tem muita gente que, dentro de um casamento, rola um motor de coisa. Ah, meu bem, eu queria, tipo assim, um fio terra, alguma coisa diferente, né? Se você me tocasse perto do meu bumbum. Então, são coisas que... Sim, sim. Ah, eu queria que talvez você pegasse um objeto, um vibrador, colocasse em mim. Qual a diferença da cabeça de gay para trans? Porque você devia estar muito confusa naquele período. Eu não entendia. Ou sou mulher? Isso. Eu sou um homem que gosta de outro homem? Ou eu sou um homem que tem a cabeça de mulher e gosta de homem? Como é que você percebeu? O que passava na tua cabeça? O que aconteceu? Depois, quando eu comecei a fazer essa transição, que eu comecei a me entender, né? Porque era essa confusão. Não sabia o que eu era, esse negócio de gay, travesti, né? Porque depois que eu fui aprendendo, o gay em si, que o pessoal fala, o quê? Então, qualquer pessoa que você pode olhar para uma pessoa na rua, você vê um homem passando, você fala assim, ah, de repente aquele sujeito é gay. Mas só que o gay, ele é assim, ele é uma pessoa que é, ele é mais fechado. Ele se comporta como homem e tal, mas ele gosta de homem. Só que ele não dá sinal nenhum. E tem a bicha, que a bicha já é aquela que é toda formosa, ela fica reciculando. Mais expansiva. É mais expansiva. Por quê? Porque ela quer, de uma certa forma, é isso que eu não acho legal. Porque ela quer, tipo, gritar, olha, gente, estou chegando, hein? E aquela voz nasal, meu amor, estou aqui, cheguei, né? Não precisa. Até o meu amigo falou assim, Ana, quando é que você vai começar a falar como mulher? Eu falei, precisa? E é até engraçado, porque todas as vezes que eu atendo alguém pelo telefone, eu sempre sou tratado, e que eu acho até normal, né? Como, ah, pois não, senhor, tudo bom, senhor, legal, né? A pessoa, qual o nome do senhor? Ele falou, ah, meu nome é Ana Carolina. A pessoa, pelo amor de Deus, me desculpa, me perdoa, não sei o quê, mas só que eu levo de boa. Sim, sim. Então, eu não tenho esse problema de, sabe, assim, de... Entendi, a trans não necessariamente, ela tem essa, não é tão expansiva... Os trejeitos femininos. Não tem tanto trejeito, mas ela se comporta como uma mulher. Eu sou bem feminina, porque eu já vi pessoas que me encantaram, né, no sentido de olhar para mim e me ver como uma travesti. Uma vez eu peguei e saí com um homem, eu peguei e fui até a casa dele, fui lá conhecer, uma pessoa simples até, e aí ele falou assim, tudo bem, ele estava lá mexendo no computador dele, né, aí, tira a calça, né, tira a roupa para mim te ver, né, aí eu peguei, abri, baixei a calça, né, aí, tira a sua calcinha, né, peguei e tirei, eu falei, bom, agora vai ser legal, agora é que ele vai me dar um tapa na minha bunda, né, ele foi lá e pegou no Zezinho. Aí eu fico olhando para a cara dele assim, como é que é, né, aí ele assim, é, é pequeno, né. Aí eu falei, é que ele me desmontou, eu falei, caraca, é outro que, é, achou que eu, eu, eu era, achou que eu ia lá, né, que eu tivesse um membro enorme, né, nossa, é, é, ele já estava com aquelas ideias, não, é, é ela ou ele vai vir aqui e vai me pegar, é isso que eu quero, mas, e, e, e uma vez uma pessoa, aí acabou não dando certo, entendeu, meu amigo? Entendi. Me fala da coisa do filho, foi nos anos 80 que você resolveu ter filho porque você estava com medo do HIV. Isso, aí o HIV, eu fiquei introspectiva, né, peguei, acabei ficando fechada e continuei trabalhando. Só para deixar claro que chegou agora, não é que ela pegou HIV, o momento do mundo estava no HIV. Isso. E aí você estava com medo de ter relações homossexuais, porque com medo de pegar e, de repente, você ligou na tua cabeça, eu sou hétero agora, ou não? Ou você já... Não, foi, porque eu nunca tive problema, vamos dizer assim, com, com, é, comigo mesma, no, no fato do, 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 o Zezinho estava ali, às vezes, eu, às vezes até falava, calma aí, Zezinho, fica quieto, né, porque você fica acordado toda hora, né? Ah, você tinha, você dava um máximo. Nunca tive problema. Ereição normal. Normal. Nunca tive problema nenhum com isso. Mas passava uma mulher, você olhava, falava, vai, bacana, até pegar. Bacana, eu sempre olhava para as meninas e o que que mais me atraía, que eu olho, até hoje, que eu vejo numa mulher, é o formato, do corpo e o seio. Aí o pessoal fala assim, nossa, então, você quer mulher? Eu falo, não, eu acho bonito o corpo feminino. Ah, enquanto, por exemplo, assim, até, de repente, fugindo até um pouco, mas assim, a vagina, eu falava, é, legal. Ah, você gosta da vagina? Eu falo, gosto, e em mim, né? Entendi, entendi, entendi. Não gostava de chegar ali perto. Para não chegar. É igual o índio, que trabalha com a gente. Vem cá, deixa eu te falar, naquele período. Então, você era bissexual? Ou não? Você era bissexual? Isso, é isso. Você era bissexual? Isso, exatamente. Essa parte é perfeita, muito bem colocada. Você era bissexual, muito bem colocada. Bissexual, porque eu gostava da menina assim e também gostava do... Dos caras. Do menino. Só que o que mais me atraía... Era o cara. Era o menino. Você gostava mais do, 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 do Zezinho? Isso, e, 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 porque, o que acontecia? Mas como a Ana estava sempre dentro de mim, eu nunca tive problema de o pessoal falar, ah, então você não gosta de mulher? Eu falava, eu gosto. Aí eu fiquei assim, rapaz, se você gosta de homem e de mulher, então, para mim, qual o problema? Entendi. Não é para mim, eu não tinha nenhum problema. Você é uma pessoa de cabeça aberta, que você, olha onde é que eu estou chegando, em psicologia, independente de qual o sexo da pessoa, você se sentia mulher, e você podia ser uma mulher lésbica, talvez. Eu sou uma mulher e estou gostando de uma mulher. Com certeza, com certeza. Sou uma mulher e estou gostando de um cara. E eu depois, e eu depois, assim, quando eu comecei a passar pelo processo da transição, eu, assim, eu morria de medo de chegar para uma mulher e contar sobre mim, falar assim, ah, tipo, sou viado, esse tipo de coisa. E, de repente, para mim, sabe, quando você dá aquele estalo e você quebra aquele vínculo, aquele tabu, e aí eu comecei a falar, a me sentir mais tranquila, sem estar nervosa. Como que é a transição? O que é a transição? Explica para a gente, assim. Porque o Zé estava lá, né, comendo um pessoal, curtindo um pessoal, cuidando lá do ar-condicionado e tal. Aí, de repente, o que botou na tua cabeça, o que fez você olhar e falar, quer saber, eu estou com 59 anos de idade, foda-se, eu vou mudar. Eu não estou nem aí. Bom, é... O que foi esse rock and roll na tua cabeça? Foi assim, é... Aí depois a gente pode até falar do casamento também. Tá. Vamos lá. Quando eu fiz, eu terminei o caminhão que eu trabalhava, eu ainda estava ali como o Zézinho, em 2015. Então, a minha transição começou em 2017. De 2015 para 2017, eu comecei a colocar na minha cabeça que eu comecei a olhar mais essa parte de internet, querer pesquisar, porque eu falei, não, agora a Ana desabrocha. E aí, foi em 2017... Interrompeu a Ana, mas o Ana já existia? O nome Ana? Você estava falando da Ana, mas já existia esse nome? Você já se considerava Ana antes? Foi assim, é. Porque o que eu fiz? Esse negócio do nome, né? Eu escrevi um motor de nome no papel. Ana Carolina, Ana Beatriz, Valquia, Valéia, Soraya... Nesse momento, antes não existia esse nome? Não. Sempre na minha mente. É que, você vê, a questão, o meu nome é... Meu nome de batismo. Que agora não é mais, porque eu mudei a minha certidão de nascimento. José Francisco Apocalipse. E o Apocalipse é igual na Bíblia. O Apocalipse é o seu nome normal? Exatamente. Cara, não tem nome mais trans do que Apocalipse. Tem história. E aí deu um rolo danado, porque no Twitter, eu era boa no Twitter. Hoje também devagar. Eu cheguei a ter um milhão de visualizações. Tem uma tela pintada das coisas que eu escrevia. Porque todo mundo falava, como é que pode um ser humano com 59 anos se colocando como trans? E eu não entendia. Mas só que, como o Twitter é uma rede mundial, eu sempre amei. O pessoal falava, não, é Instagram, e eu não conhecia o Instagram direito. Mas o Twitter... O Twitter se cresceu lá. Eu já gostava. O que me chamou a atenção? Como eu tinha muito medo da homofobia, esse negócio, quando eu comecei a assistir essa novela... Qual novela? A força do querer. Até que depois eu tive até comentários da Juliana Paz, Carol Duarte comentou que venham mais anos. Aí eu conheci a palavra transgênero. Aí eu pontei para a televisão e falei, caraca, é isso aí que eu sou. Eu sou transgênero. Aí eu descobri, porque eu não tinha noção. Que nem eu te falei, quando minha amiga até falou assim, poxa, mas é aquela sua amiga travesti. Eu falei assim, mas eu não tenho amiga travesti. Eu não tenho parâmetro. Qual a diferença do transgênero para o travesti? Ó, a travesti, ela é uma pessoa que praticamente ela gosta de se montar, esse tipo de coisa e tal. Agora, a pessoa trans, ela já é uma cabeça que é bem diferente. Ela é 100% do tempo mulher. Isso. Ou homem. Sim, dependendo da... No meu caso, eu sou uma mulher trans. Quando a pessoa nasce menina e ela se masculiniza, é um homem trans. Entendi, entendi. Que é diferente, então, a travesti que você está me falando, pode ser uma pessoa que... É um drag queen, seria isso? Mas a drag queen é diferente de travesti, não é? Isso, é. Exato, porque a drag está ali, porque a drag gosta daquela... Que você vê, no caso também tem o ator, a Pabllo, muito famosa também, né? Que você vê, a Pabllo não tem seio. Entendi, ela não é uma trans. Não é uma trans, mas ela se coloca ali e faz os shows dela. É bom explicar, porque tem gente que tem dúvida aí. Então, eu sempre gostei de ser menina, tanto é que eu ainda tenho na minha cabeça que, se eu puder, eu ainda vou fazer na cirurgia de redesignação, sabe? Você ainda tem o... Ainda tem. Tá lá, tá bonitão. Tá ali, tá ali que é um gato de armazém, dormindo em cima do... Então, tá dormindo em cima do saco. Tá dormindo em cima do saco. Seu cabelo era como na época? Olha, eu sempre gostei de ter cabelo comprido, porque... Voltando, naquela época, tinha o negócio dos hippies, tal, né? Então, era uma moda que eu amava. Meu irmão, cabelo comprido, meu irmão tocava violão e eu amava também. Naquela época, eu ainda conseguia ficar com o cabelo maior, né? Mas aí, depois, minha mãe... É, você vai ter que cortar esse cabelo, não sei o quê. Mas, mãe, eu gosto tanto do... É, do meu cabelo, né? Não, vai ter que cortar, porque eu não quero que ninguém chame meu filho de viado. E meu cabelo sempre foi... Até hoje, eu nunca usei tinta, nada. A pessoa fala assim, nossa, você fez luzes. Eu falei, não, nunca fiz nada no meu cabelo, natural. O seu cabelo já era grande na época da novela. Isso. Porque aí, nessa época da novela, eu já praticamente, já não tava mais assim, presa com a minha mãe. Quando eu era mais adolescente, minha mãe tava ali do meu lado, então eu tinha que seguir... Ela tinha uma repressãozinha... Tinha. Até porque da época, geração e tal. Tinha. E aí, ela me fez cortar o cabelo duas vezes. Eu peguei, eu fui a primeira vez, entrei no salão, cabelo mais ou menos aqui. E o meu irmão falou, nossa, cabelo bonito você tem. Eu falei, é, corta militar. Ele, o quê? Eu falei, pode cortar militar. Mas você vai estragar o seu cabelo. Eu falei, não. Eu cortava chorando. Eu chorava. Aí, chegava em casa, minha mãe... Por que aí é essa que você fez com o seu cabelo? Não sei o quê. A senhora não mandou cortar? Eu cortei aí, ó. Porque eu sabia que ela ia me ver como menino. E eu tinha raiva, né? Eu não sabia me colocar. Mas dava vontade de gritar. Não sou menino. Só que eu, quieto. Essa obediência que eu tinha com a... É a geração, né? A mãe mais rigorosa e tal. Isso. Minha mãe, ela hoje deve estar com 94 ou 95 anos, só que agora ela tá com Alzheimer. Então, tadinha, ela fica acamada, não sabe mais nem quem é ela, direito, né? Ela chegou a me ver ainda, quando eu fiz a minha cirurgia com o seio, né? Que ainda tava com uma cabeça, ela ficava dando risada, né? Ah, ela levou na boa, então? Levou. Não, mas ela falava assim... Aí ela ria, né? Quer dizer, já tava com idade também, né? E ela ria. E ela falava assim, ai, Zé. E a minha irmã não é Zé, mãe, é Ana, né? Então, mas só que aí, que ela já tá idosa, já não tinha mais aquele negócio, tipo assim, olha, agora quem manda sou eu, né? A senhora não... Eu pago minhas contas. É isso, eu pago minhas contas. Então, e naquela época que eu era mais nova, eu cortei o cabelo duas vezes, na segunda vez eu também cheguei lá de militar, foi um cala a boca pra ela. Ela nunca mais falou. Aí, voltando nessa época do HIV, essas coisas, eu peguei, comecei a ficar introvertida, aí eu pensei comigo assim, falei assim, vou casar, né? E eu até... Isso, casei com uma mulher, fiquei 17 anos dentro de um casamento, 17 anos, nunca dei um tapa na minha mulher, sempre foi uma pessoa muito carinhosa, sabe? Eu tenho uma filha hoje formada, é o amor da minha vida, minha filha tá com 32 anos, sabe? Como é que é pra você ficar 17 anos porque você ficou se enganando? Não ficou? Fiquei. Eu me enganava, mas é com aquela outra coisa. Pra mim, partir pro mundo do homossexualismo, eu não tinha parâmetro. Eu era assustada. Eu ficava pensando assim, falava, caraca, você quer? Sei, quero, mas como é que eu vou ser? E eu não sabia... Isso, você vê, isso eu devia ter o quê? Acho que 30 anos quando minha filha nasceu. 30 anos, ou 30 ou 31. Casei e tal. Então, a Ana sempre teve de mim, mas eu morri de medo. Eu falava, não, não posso. Se eu começar a pintar minha unha também, vai ser uma catástrofe, né? Mas você traía a sua esposa? Não, eu já cheguei a sair com travesti uma vez, mas depois eu pensei comigo assim. Eu tinha muito medo, sempre o que me apavorava era a doença. Você virou um homem conservador num casamento durante 17 anos. Isso, e assim, e depois dessa parte, aí depois eu aprendi uma outra palavra, que é a pessoa que quase não pratica sexo, né? É a assexuada. Eu tenho uma moça que eu gosto muito dela, eu trato ela como mãe, aí eu falo, mãe, mas eu não faço sexo, mãe, eu sou da santa, né? E eu sou muito fechada, sabe? Então, o sexo pra mim é uma coisa legal, mas eu praticamente já até nem sei quanto tempo faz que eu não pratico. Por quê? Porque pra mim não é problema. Pra mim é uma questão de... Eu sou feliz, mesmo sem o sexo. O que me realizou foi que quando eu comecei a fazer a minha transição, que foi em 2017, que eu comecei a olhar pra mim e falar, caraca, né? Que eu tive que fazer um negócio no Facebook, eu fui de vestido, né? Aí eu pintei a unha, né? Eu pintei minha unha de vermelho pela primeira vez, quando eu coloquei o meu implante, e foi muito engraçado a cena que eu lembro até hoje ainda, eu tava dentro do táxi, né? Porque eu não podia pegar a onça, porque não pode levantar a mão. E aí o taxista começou, poxa, isso é legal, né? Gostei de você, eu falei, ah, obrigado, né? Ah, eu poderia ser até o seu motorista, né? Eu falei, ah, legal. E como é que você se chama? Ah, meu nome é José, né? E você tava toda montada. Isso, mas por quê? Naquela época, eu já me sentia Ana, mas você vê o que é o pavor de ser agredida, de falar assim, não, meu nome é Ana. E a pessoa, ah, tu é travesti, tu é isso, tu é aquilo, né? E tu naquela época, depois eu falei, nossa, começou a engraçar. O cara, olha pra mim, eu coloquei a pintada de vermelho, com peito, como é que você se chama? José, né? Zezão. É, o Zezão. E aí, essas coisas pra mim foram se soltando. A transição, assim, pra começar, é assim, o SUS tem um trabalho, é um centro de acolhimento para pessoas gays e travestis. Aí eu peguei e fui lá. Fui lá, falei com a moça, né? Peguei e falei, olha, eu nasci menino, mas eu me sinto uma mulher presa dentro de um corpo masculino e tal. Ah, então vem cá, você é trans, não sei o quê e tal. Vamos fazer esse tratamento, vamos iniciar, né? Então, é um tratamento que tem uma duração de dois anos, né? Começa com a endocrinologista. Eu peguei e fui lá, ela começou a me avaliar, né? Pra mim poder me hormonizar. Só que antes de me hormonizar, a gente tem que passar com a psicóloga. A psicóloga vai olhar pra mim e vai falar assim, não, você tem perfil ou não tem? Se você tiver, ela autoriza, ela fala pra endocrinó. E o que é essa transição? Ela te dá hormônios? O que que é? Isso. Aí o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, ela me chamou de ano, fiquei super feliz, aí ela autorizou. Falou, doutora, manda a bala que agora a Ana tá com perfil. Porque eu fui lá de menina. Até aí eu peguei e falei pra ela, tá vendo? Eu sou mulher. Aí ela falou, bom, agora é. Porque deixou de vir de menino. Né? Porque você vê, é que nem eu, no táxi, toda de menina. E fala, puta que precisa que eu sou o José. Por quê? Medo. Aí eu vou lá na psicóloga. Só que em 2017, ainda tava gatinhando. Eu ia lá de Zezinho. Por quê? Pra mim era normal. Eu tinha que ir de Zezinho e depois que eu me hormonizasse, aí é que eu ia começar a me soltar e tal. Porque, inclusive, eu fiquei assustada que quando começou essa transição que eu fui lá na rua Santa Cruz, a moça falou assim, bom, então agora, né, vamos começar a se vestir como mulher, vamos deixar esse cabelo crescer, vamos pintar a unha. Eu fiquei apavorada. Por quê? Porque eu sempre precisei de trabalhar. Eu falei, caraca, eu quero continuar, sabe, eu quero ser a Ana, mas tipo assim, eu quero ser a Ana, mas não quero largar do Zezinho. Eu tava muito, muito ali presa. Eu me senti confuso. Zezinho me puxando. Aí o que aconteceu? A hormonização. Eu comecei a tomar hormônio, né, tomei hormônio por dois anos, desenvolvi os seios, eu cheguei a desenvolver até a glândula mamária. Meu seio era pequenininho assim e o meu cirurgião pegava e falava assim, caraca, né, você tem até glândula mamária. E quando eu fui fazer o ultrassom, né, também foi uma coisa muito engraçada, eu peguei e falei, escuta, será que eu tenho a glândula mamária? Ele pegou, passou o seio e falou assim, tem sim, Ana. E a minha auréla, ela é bem aberta, é igual de uma menina, sabe? Então eu peguei e falei, nossa, eu tinha que ser mulher mesmo, né? Então, como eu sempre me senti, o meu maior sonho, o meu maior desejo foi esse. E aí o que aconteceu? Comecei a fazer esse acompanhamento lá com a endocrinologista, então funciona assim, eu ia na endocrinologista, conversava com a psicóloga e bati um papo com o psiquiatra. Por que o psiquiatra? Não é questão de dizer, é louco. Como você está mudando o seu corpo, o psiquiatra, ele quer saber como você está se sentindo. Isso que eu ia te perguntar, como você estava se sentindo? Como é que é? Porque assim, eu sou homem, se eu começar a tomar hormônio para ser mulher, eu imagino que vai aumentar meu estrogênio, vai diminuir minha testosterona, e aí meu corpo vai viver mudanças. Exatamente. Como é a mudança? Que mudanças você sentia? Você sentia a tontura? Você dormia muito? O que acontece? Olha, para mim é uma coisa que eu acho que era a maior alegria do mundo, é como se eu tivesse ganhado na Mega Sena. Eu sempre fui muito de conversar comigo mesmo, eu sempre sorria muito e o pessoal quando vêem as fotos e falam assim, nossa, mas é visível, olha o olho da Ana, olha como o olho dela brilha. Mas o remédio, ele tem algum efeito em você? É, ele praticamente, eu ficava mais, eu sempre fui muito emotiva, aí eu ficava mais chorona. Entendi. Então eu assistia os programas de televisão, chorava com uma facilidade maior. Chorava com o ratinho. Isso. Entendi. Você acha que jovem, pessoas de 17 anos que estão fazendo a transição, tomando esse excesso de remédio com hormônio tal, altera alguma coisa ali, cria talvez raiva, cria a sensibilidade de ficar mais aflorada, o que você vê isso? É, eu acho assim que é exatamente isso. O jovem quando se hormoniza, por exemplo, você vê que é que nem no meu caso, eu já tinha bastante bagagem da vida, tinha 59 anos. Um jovem que tem 17, 20 anos, um adolescente, até eu, a gente acha, ah, eu conheço o mundo, acha, acha que conhece, não acha, mas não conhece, é nada. Então o que acontece, ele começa a se hormonizar, por isso que entra aquela etapa da vida do transexual chegar até os 35 ou 38, porque ele quer avançar, e ele quer avançar muito rápido, ele quer gritar para o mundo, para que o mundo aceite ele, para que as coisas não vão ser como o mundo quer, vão ser do jeito que ele quer, porque é ele agora que ele vai ser tipo, é como se fosse um tiradentes, aquele mártir, então acaba perdendo a vida, por quê? Porque avança muito rápido. Outros também, que por que tem o psiquiatra, que é uma questão muito importante, porque uma vez que eu estava me hormonizando, aí tinha lá uma, já uma outra criança do meu lado, toda formosa, né, ela falou assim, ah, eu não tolego, eu fico aqui, eu falei, por quê? Nossa, que paciência que vocês têm, eu já estou todo hormonizado, eu tomo hormônio por conta, não sei o que, eu peguei, fiquei olhando assim, eu falei, meu Deus do céu, e o hormônio por conta é um pigo, porque o hormônio que é, antes o pessoal falava, não Ana, você vai ter que falar para mim qual que é o hormônio que você toma, porque a gente quer tomar também, eu falo de jeito nenhum, o hormônio que eu tomo para mim é bom para você, pode custar a sua vida, e aí? Claro, uma vitamina. Uma trombose, e o pessoal fala muito no quê? Qual que é o hormônio que as travestis mais falam? É a perlutã, né? Ah, eu vou injetar a perlutã, não sei o que, sabe? Aí deforma o corpo. Entendi, injeta por automedicação. É, tem gente que... Não, é exagero, porque ela quer aquela mudança na hora. Eu cheguei até a dizer que se eu tivesse feito a minha transição antes, talvez eu não estivesse mais aqui. Foi uma colocação que eu fiz, que a pessoa perguntou para mim, porque eu não tinha noção, então eu ia por esse mesmo caminho, de querer falar, não, porque vai ter que ser, porque vocês vão ter que me aceitar. Eu entendo, porque para mim é muito fácil, porque eu estou muito bem resolvido, mas eu imagino, eu não sei como é que é, você, sei lá, você está 60 anos querendo mostrar para o mundo que você é uma mulher, e sei lá, e você está com uma raiva disso não sair de você e tal, e tal, e de repente uma sociedade inteira te julga por você querer ser o que você é. Só que agora a minha cabeça abriu de um jeito que eu nunca parei para pensar. A gente está vivendo duas situações, que é a pessoa querer ser trans, a pessoa querer sair de homem para mulher e a pessoa ser jovem. Então é hormônio com hormônio, é raiva e uma necessidade dos tempos atuais de tudo tem que ser para agora. Se a gente está vivendo uma época que a comida vem agora, o carro vem agora, a sociedade tem que me aceitar desse jeito. Tem. E aí você acha que acaba tendo até essa histeria e acaba tendo talvez uma... Exatamente. Eu vi muitos relatos de pessoas que praticamente fizeram a cirurgia, que eu acho uma coisa errada, que fazer a cirurgia sem a... Porque depois que você faz o processo do SUS, eles te dão um laudo, então esse laudo vai autorizar o médico, o médico vai olhar o laudo e falar assim, não, ela já passou pelo processo do SUS, eu vou operar. A pessoa falou assim para mim uma vez, engano seu, Ana, que é só com laudo. As pessoas fazem sim. Eu acho um erro porque eu já vi muita gente perder a vida. Imagina. Porque ela vai lá, eu não quero mais o meu Zezinho, pá, eu não quero mais o peso. Se bem que seio para quem é menina, é só colocar silicone e está ali. Mas a pessoa se arrepende daquele momento com essa empolgação, eu quero, eu quero, eu quero, só que depois que faz, nossa, o que eu fui fazer comigo? Por que eu fui fazer isso? Por isso que é um tema que não pode ser jogado na minha visão, tá? Estou falando isso daqui, minha opinião, eu posso errar e posso mudar minha opinião com o tempo. Mas na minha visão, nesse momento, não é um tema que pode ser decidido na raiva. Não. Porque eu entendo, volto a dizer, eu entendo as mulheres trans que devem ter uma raiva da sociedade por conta das questões todas que está vivendo, mas ao mesmo tempo eu entendo o seu relato do tipo assim, gente, é um relato de maturidade, falando assim, cara, se tu se arrepender dessa decisão, é muito perigoso. Então, tem que ter uma parcimônia para entender como é que isso funciona. Óbvio, não estou no lugar de fala, vai vir aquele, estou cancelado agora no Twitter, um abraço a todos. Mas assim, cara, é uma decisão para a tua vida. É, e o pessoal sempre fala para mim, Ana, você é muito corajosa. Então, essa palavra corajosa para mim, sabe? Eu falo assim, ah, mas não sei porquê corajosa. É porque para mim, como é a realização minha... Não tem a ver com coragem, tem a ver com desejo. Não tem a ver com coragem. Mas tem a ver com coragem, sim. É tão natural. Não, mas tem a ver com coragem, você é muito corajosa. Sabe porquê que você é corajosa, cara? Porque tu, eu admiro, porque você... Cara, você não mediu consequências para você ser feliz. Não é, eu peguei... Você não está afetando a vida de ninguém. Não é que você matou uma pessoa para você ser feliz. Você talvez matou o Zé... Não matou, né? Você só deu um sonífero ali para o Zézinho. E agora, a Ana, ela faz o quê? Essa pessoa, ela trabalha com o quê? Motorista. Você continua motorista. O que me atrai sempre foi volante. Você nunca ouviu um desaforo? Não. Ju, Ju, que nunca ouvi. As pessoas te respeitam. Isso. E você tem o porteiro, fala com você, amigo, bacana. Fala, todo mundo. As pessoas assim que eu vou vivendo, vão me conhecendo. Oi, Ana, tudo bom? Legal? O que você está me falando é uma coisa que eu nunca parei para pensar. A gente está vivendo hoje o negócio do identitarismo, né? Que é gay, que é trans, que é... São várias pautas de minoria. Eu tenho um machismo que é o seguinte. O problema para mim é geracional. O problema para mim não é gay, hétero, trans, hétero, preto e branco. É, eu acho que o gay de 50 anos não aguenta o gay de 20. Eu acho que o preto de 60 anos está de saco cheio do preto de 30. São gerações que não estão sabendo lidar com gerações. É o conflito. O conflito, ele é... Na minha visão, o conflito ele é geracional. Porque, por exemplo, eu tenho certeza que agora deve estar assistindo algum pessoal aqui, talvez algumas trans possam estar assistindo, e olhando para você e falando, nossa, o que ela está falando é ridículo. Mas talvez porque você tem 30 anos e ela tem a 60. E aí fica esse conflito... A cabeça... A cabeça realmente é outra. É outra cabeça, é outra visão. Então, por isso que como eu sou uma pessoa que eu sou muito voltada para o ser humano, eu procuro, às vezes, ficar quieta, olhar, prestar atenção naquela pessoa. Porque você tem uma maturidade que talvez uma pessoa de 30 não tenha. Isso, exatamente. Porque é maravilhoso esse ponto. Porque uma pessoa de 30 anos, o que ela está vivendo? 30 não. 30 até ela tem mais maturidade. Mas o que eu vejo bastante, você falou a palavra forçação. E eu acho que o que mais incomoda as pessoas, pelo que eu vejo, é a coisa dessa forçação. Porque o cara fala assim, cara, eu chamo você do jeito que você quiser que eu chame. Você quer que eu chame você de Ana, eu vou te chamar de Ana. Mas você não pode me obrigar a chamar todo mundo de elo. Eu não quero chamar todo mundo de todes porque você tem uma vida. Eu não posso ser preso por conta disso. As pessoas, elas estão meio que nessa defensiva. Eu sempre fui muito criteriosa com palavras. Eu estou, diz, é como você citou, eu não sei escrever todos ou todas, é o que eu uso. Sim. Fugiu o erro gráfico, né? Eu já... É, eu vi que a Nani Pipo, que é minha amiga, porra, Nani Pipo é minha amiga há coisa de 15 anos, a Nani. Nani é comediante, né? A Nani Pipo trabalhou comigo, Nani foi no meu casamento. Antes disso tudo, a Nani já era minha amiga. Eu achei ela maravilhosa também. Eu amo a Nani. E a Nani, eu vou falar isso pra você, eu preciso falar isso. Queria muito entrevistar a Nani. A Nani é uma das melhores atrizes que eu já vi. Não vou falar ator, porque ela é atriz. É atriz, atriz. Eu vi a Nani no palco, ela fazendo, acho que é meus caros amigos, era ela e Oscar Filho. Cara, eu vi uma mulher, mulher. Eu falei, cara, é uma mulher, é uma atriz. Ali é uma atriz. Não um cara interpretando, porque ela se vê como mulher. Ela é uma mulher. Ela é trans. É isso que é muito importante. E ela, que tem uma luta de 40 anos nessa porra, foi a primeira talvez a ir pro SBT, foi a primeira a fazer coisa na Globo, foi a primeira a ganhar prêmio como atriz fazendo isso. Ela tava sendo julgada no mesmo Twitter por uma série de outras trans de 20 anos, porque ela falou sobre isso. Ela falou esse assunto. Cara, acho que a galera tá forçando também uma situação. E ela foi massacrada. Aí eu tive a certeza que, cara, é geracional. Então a causa não é a causa trans. Não é a causa gay. Não é a causa negra. Parece que é a causa jovem. É o que tá rolando, tá ligado? Parece que o jovem tem uma histeria e uma necessidade de ser aprovado na hora. Eu entendo exatamente o que você falou, que é aquela coisa do tipo, porra, ainda mais trans que vive até os 30 e poucos anos, que é 10 anos em dois. Exatamente. Mas ao mesmo tempo... Tá ali tudo montado, peito, bunda, quadril, sabe? Tudo ali. Não é assim. O corpo, ele vai devagar. Tem muita gente que fala assim, nossa, e esse corpinho? Eu falo, eu me cuido. Tudo que a gente tá vivendo hoje na internet é pra você não pensar. Não é? É pra você agir. Cancela! Vamos lá cancelar! Pede! Arrasta! Clica! Tá tudo vivendo uma sociedade muito rápida e nessa nossa velocidade, que o jovem tá vivendo muito mais do que a gente, porque a gente, querendo ou não, é híbrido, ou seja, a gente... Calma, vou analisar. A gente analisa mais do que essa galera toda jovem. O jovem acaba cometendo mais erros. Faz sentido. Tem um jovem que quer fazer uma pergunta. Eu acho que tem um lance das pessoas não saberem, não só na comunidade trans, mas no geral, as pessoas não saberem identificar a maldade e acabam colocando tudo num pote. Por exemplo, a moça que falou assim, pega o brinco dele. Você percebeu que não era na maldade? Você falou... Não, é... A pessoa não falou por mal. É natural. Já colocasse no mesmo pote. Não, ela tá falando isso pra me ofender. Entendi o que você tá falando. Você tá falando no caso que tem muita militância, muita militância que, se não é da forma como tem uma cartilha... É. Isso. E aí você, você às vezes pega uma pessoa que poderia ser sua aliada e essa pessoa começa a ter ranço seu de tanto que você dá pedrada nela que ela fala, quer saber? Eu não vou nem ser mais aliado. Eu vou agora ser contra. Porque essas pessoas que eu tô tentando ajudar e ao mesmo tempo... É quase como assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu fiz. Eu preciso falar desse exemplo. Eu sou o primeiro canal... Eu nunca falei isso, mas eu vou falar. Eu sou o primeiro canal a ter linguagem de Libras. Como vocês podem ver aqui, eu faço isso há três anos. Tem linguagem de Libras. Bacana. Muita gente da comunidade surda, né, não gosta do achismo desse projeto, mas às vezes acha que a legenda tá meio ruim e tal. E eu botei uma menina que tá aqui... Fazer isso também nos shows também. No meu show, atendo essa comunidade. Legal. Inclusive, um abraço aqui pra moça que tá sempre com a gente. E aí... Cara, legal. Fiz isso. Não fiz isso pra mostrar nada. Eu fiz isso e nem falei nada. E um dia tava no Twitter uma menina me criticando. falando, ah, fez isso, mas por que que não botou legenda? Você acha que a comunidade surda é palhaçada? Foi pro lugar que eu falei, caramba, se não é do jeito certo, 100%, você não... E aí você começa a ter raiva da comunidade surda por causa de uma pessoa. E depois eu tô assim, cara, eu não vou mais ter. Então quer saber, pra não ter problema, eu vou tirar. Em vez de você tá fomentando e falando, pô, legal, tamo junto e tal, ó, só vou te dar um toque. O toque, ele não vem com toque. Em vez de você chegar pra você e falar assim, você chegar pra mim e falar assim, Maurício, pode contar um negócio? Olha só, cara, eu entendo que você às vezes erra meu pronome e tal, cara, mas puta, tenta me chamar de ela, porque cara, pra mim é ruim. E você fala assim, você é um transfóbico. E aí eu falo, caramba, eu tô, então não vou mais chamar, não vou mais chamar. Prefiro não chamar pro meu programa, então em vez de eu te dar voz, eu te, vai dar merda? Se eu chamar, eu vou errar um pronome, você não acha que a comunidade acaba ficando dentro de uma bolha? Não é, eu vejo porque na época do meu casamento, a minha ex-esposa, ela é uma morena clara. Se eu não me engano, eu usei o termo mulata. Eu tive que apagar de tanto criticada que eu fui. É, porque quem é você pra escrever mulata, não sei o quê, esse é racismo, não sei o quê. Eu falei, caralho, eu falei, poxa, pega aí, eu tô falando da minha esposa. Eu sempre defendi ela, inclusive, às vezes quando eu saia com ela, minha filha é bem branquinha, o pessoal dá pra mim. Você pode ter certeza que quem te criticou foi pessoas que não tem nem contato com outras raças, com outros gêneros, e essa pessoa, ela precisa criticar, porque ela sabe de uma informação que talvez você, na ignorância, não sabia, que mulata é um termo de 1632, que você não faz ideia, e essa pessoa, ela quer, em vez de ela pegar você e olhar você como, cara, olha só, cara, é uma pessoa que é trans, que tem coisas pra dizer, ela pode estar do meu lado, ela vai e te rejeita. Tem uns negócios tão legais, sabe, uma vez eu ganhei uma peruca de uma amiga minha e uma peruca com cabelo afro, coloquei, eu falei, gente, olha que legal, o cabelo que eu ganhei, pra quê? nossa, fui criticada, aí teve até, só que teve uma comunidade que me apoiou, aí eles escreveu assim, se você hoje for até no Google e escreveu tipo assim, Ana Carolina pode tudo, vai aparecer um trechinho que ele fala assim, Ana, eu juro por Deus, se você estiver vindo com o carro, eu sou capaz de deitar com o carro, deitar na rua e falar, Ana, pode passar em cima, vai pra um lado, passa em cima de mim, porque você pode, você pode tudo, porque eu sempre levei muito com carinho, na brincadeira, então quando eu passo assim, com o cabelo, que eu puxo o cabelo das tranças, nossa, o que ela pensa que ela é, que ela tá falando do cabelo, não sei o que, não tô falando nada, tô falando do presente que eu ganhei. Ah, mas é aquela coisa que eu vou te falar, mais uma vez, é a conclusão que eu chego, que quem arrota demais virtuosismo na internet, que eu sou aquilo, que isso tá errado, que você não pode aquilo, mas eu tenho certeza que essa pessoa no dia a dia, é uma pessoa muito ruim, mas eu tenho certeza, porque quem tá de fato fazendo coisa boa, não fica o dia inteiro na internet, apontando o dedo de quem erra, então assim, então por exemplo, você pelo que eu vejo aqui, é uma pessoa muito bacana, isso que é importante, não, claro, independente de você, eu acho que eu, eu hoje eu olho nas redes sociais, é 100 mil de um lado, do cento e quarenta e oito lá no, no, no TikTok, e sabe, eu fico pensando, cara, quanta representatividade que eu tenho. A maturidade vai nos ensinar que, bicho, eu não posso deixar de falar algumas coisas, porque você, o outro, o outro, não entende o contexto que eu tô querendo dizer, e aí fica todo mundo com medo de falar, e aí, você não pode ter medo, porque você levou sessenta anos, com medo de ser você, vai ser agora que você vai se anular, pelo contrário, essa é a minha visão. Eu falo, não, mas eu, eu, essa parte, o que eu penso, eu falo, quando eu tenho alguma ideia, eu vou, que eu sempre, é, sou muito carinhosa, me chamam de mãe, de vó, Ana, não sei o que, é, a rainha, tudo, eu fico tão feliz, por quê? Porque eu gosto de ser amável com as pessoas, e não precisa ter esse negócio, ter essa maldade, essa ruindade, eu vou te pegar, eu vou te encher de porrada. São dois tipos de preconceituosos, tem um preconceituoso, que quer te atacar, porque ele não sabe lidar com o diferente, ele é intolerante, esse cara, já existe há muito tempo, e todo preconceituoso, que tem dó de você, esse também é muito preconceituoso, ele te acolhe, porque ele tem dó, então ele finge, um ponto, um ponto bacana, porque, é, por causa, como quem diz assim, é, tadinha, daquela idosa. Tadinha, eu vou ajudar ela, ah, ela tá sofrendo, e você, não, eu tô sofrendo, às vezes acendi, porque, como eu me coloco entre as pessoas, com muita naturalidade, que eu não sou expansiva, que nem eu tava falando, né, espero também que as pessoas não tenham me julgado mal, né, por eu ter falado, né, que às vezes as pessoas forçam, é, é, algumas situações, mas é a sua visão, é a sua visão, tem gente que vai discordar, eu só acho errado te desrespeitar, queria muito te agradecer, não, imagina, eu sempre acho isso, galera, você pode discordar da opinião, você pode ser, caraca, é óbvio que você vai discordar da opinião, são 60 anos de idade, contra 40 anos de idade, contra 18 anos de idade, discordar tá tudo bem, mas será que a tua opinião, ela precisa ser acerta, e você não tolerar a do outro, a ponto de você agredir, desrespeitar, será que esse é o caminho, será que, é só, sei lá, pra gente pensar, aqui, na descrição do vídeo, está as redes sociais da Ana, vá atrás, conheça o trabalho dela, já que você, obrigado, gostou dessa entrevista, não, imagina, e tá aqui também o cuponzinho de desconto, pra você ter os produtos da Insider, que tá comigo sempre, valeu Insider mais uma vez, um abraço a todos, deixa o like, que esse papo foi muito legal, valeu. E aí,